Matinique é me firmei cannabis O Adelico é me firmei cannabis Ya ya, na de o calimento é o chalice Cheja ma pique o calimento é o vil brilhês Por conta que a vitor mandeia miss Se eu vá capuça, nunca vi me peça Se eu vá levando o caçante é um bom piso Mamãe é chalice, por meu primo é precioso Na polícia, nem balei cannabis Nem balei cannabis Nem balei cannabis, nem balei Nem balei cannabis, nem balei Nem balei cannabis Nem balei cannabis Nem balei cannabis, nem balei cannabis Te juicio en believers Tamboroudel é o balice Nancez-coi institutional Ne narix Venezuela Mazüssel' a lac oke-de-j Tébose, te joys Ne gêne pas le formalis Mes locos Nem proportions During EC vaccin Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Mãe de den you, fuck you, are free dead right now Luka hajikonsi, yo kamet fa, ho Da one an you, ali tout power la ouvek a gay la Tecceptis, kik son dos istua, ho Mãe de den you, fuck you, are free dead right now Luka hajikonsi, yo kamet fa, ho Chape noo patje comengo, pwensap noo kameteta Chanté la la la, me go, toujou kameteta Mamatini na, wadagwiana Ma seion special ma lebe ki a fi plasa Chape noo chepe ya meto, sa noo mem kameteta Chanté la 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 la, me nu kameteta Sa, mamatini na, wadagwiana Ma seion special ma lebe ki a fi plasa Oh, de ma chai fi pou, tou peti ribe fri nandu Minyan wanyu, bou, mo, klatsa kafé du vinifu Pas la kabouli anjan, ratatata, poe platatata Mamatini na, wadagwiana, wadagwiana Mamatini na, rispek, kik Toyot, rispek Si me tektoni ki den sol sa sismé Kalashnikov peripe si kavi ni pou disfé Sa, mamatini na, wadagwiana Ma seion special ma lebe ki a fi plasa Chape noo chepe ya meto, ton ime kameteta Chanté la 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 la, me nu kameteta Mamatini na, wadagwiana Ma seion special ma lebe ki a fi plasa Nooo, du palais s'envoie Sou le riflessi bataille pou bataille Nooo, ta faye pou ta faye Oto j'attends, yo ga hofemidai Nooo, son moi you test Son moi de formata boy, sou patetai So, oboon, fabi london, oboutjo Fabi london, fabi london, oboutjo Fabi london, fabi london, topo nou roule, sou tukule Me yo ka meti radar pou nou kule Panu gunshot, panu glock, panu fuck up le pot La cha lave de non stop Yo, yo mem palais, yo kanu roule top Paddy, yo hofemidai, yo ke do, yo pa jump up Vex tenu vex, yo ga de u chat, kenu chat, gasson Alach ne kofte, yo wikidem gag Nooo, tu palais s'envoie Sou le riflessi bataille pou bataille Nooo, ta bai pou ta vai Quoto j'attends, yo ga hofemidai Nooo, fabi london, nooo Yo kamen blem pro, nooo Chamek navadam, tu palais s'envoie Chamek navadam, tu palais Parce que c'est yon selouni Et alabani prie Yon sel espi, viklavi Ni ou ga yé ou te piti Et c'est yon sounhiri ki fessi Yon gandit, viklavi Réven dit bon diei, merci C'est ça, ça dit ici J'avis nous envi, viklavi Savant des questions Qu'on s'envoie, qu'on s'envoie, viklavi Yo, 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 yo J'avais venu égoche, j'étais pinaire ça Mais l'arrêté des péchés, j'en la Bible Yon p'épa fessi C'est notre évolution, pisse de tête et de draca Songez soleil, toujou clé, y'a p'église la Yon s'envoie, viklavi C'est yon s'envoie, viklavi Yon p'épa fessi Yon p'épa fessi Yon p'épa fessi Yon p'épa fessi Viklavi Parce que c'est yon sel ou niquet Yon sel espi Viklavi Mi ou gagne ou te piti Esfé yon p'épa fessi Viklavi La Barbie's a translation Ouvet je wen che kompo vibration Chante pou la paye on te tou station Ec dimensi bonde pou tou sabre Benelix son wikah vo yeah Baby's a translation Ouvet je wen che kompo vibration Chante pou la paye on te tou station Ec dimensi bonde pou tou sabre Benelix son wikah vo yeah Hey! Mama! Tem um tequila! Yeah! 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 Y'a le Maroc, le Sénégal dans ma cité Y'a le Mali, la Tunisie dans ma cité La Guadalupe et la Martinique dans ma cité L'espoir de tous y arriver dans ma cité Y'a le Congo et la Guyane dans ma cité O Liban e a reunião na minha cidade A China e também o Gabon na minha cidade O espoir de todos é chegar na minha cidade Minha cidade é o que é a geração Métis Ela me lembra a Martínique Um misto de cores, amor e de música Ao réveil, eu respiro a fria Loin de minha família Loin de minha cidade É a cidade que me vive É o Maroc, o Sénégal na minha cidade É o Mali, a Tunísia na minha cidade A Guadalupe e a Martínique na minha cidade O espoir de todos é chegar na minha cidade É o Congo e a Guyane na minha cidade O Liban e a Reunion na minha cidade A China e também o Gabon na minha cidade O espoir de todos é chegar na minha cidade